A morte do ex-ator e pastor Guilherme de Pádua está em volta em diversas coincidências macabras relacionadas a datas e alguns fatos que iremos decorrer neste vídeo. Guilherme de Pádua, assassino confesso da colega de trabalho, a atriz Daniela Pérez, morreu no dia 6 de novembro, por volta das 22 horas da noite e estava com 53 anos. Ele estava em casa junto de sua esposa, quando sofreu um infarto fulminante. A primeira informação da morte de Guilherme partiu do pastor e líder da Igreja Batista de Lagoinha, Márcio Valadão, que postou um vídeo nas redes sociais, informando que o ex-ator acabara de falecer. Caiu e morreu. Morreu agora, agorinha, agorinha, agorinha. Ele acabou de morrer. A forma que o pastor deu a notícia já foi alvo de manifestações na internet, já que no vídeo, parecia que ele estava rindo da morte do colega. Sim, colega porque Guilherme de Pádua também havia se tornado pastor, e ambos congregavam naquela mesma igreja. Seu corpo foi enterrado na tarde do dia seguinte, no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. No velório e no cortejo fúnebre não foi permitida a presença de jornalistas nem de curiosos. Uma das coincidências macabras que está dando o que falar, é que a data da morte do ator, 6 de novembro, coincide que no mesmo dia e mês, só que em 1995, estreava a próxima novela de Glória Pérez, a primeira que ela voltaria a escrever, Explode Coração. As pessoas estão associando a morte de Guilherme, que foi de Infarto, Um Ataque do Coração, com o título da novela. Aliás, na época, existia um humorístico, O Caceta e Planeta, que parodiava a novela com o nome de Infarta Coração. Em 1992, o mundo da teledramaturgia, mais precisamente o mundo da novela, sai das telas e traz para a vida real um crime bárbaro, executado com requintes de crueldade por Guilherme de Pádua e sua esposa, que se chamava Paula Tomás. O crime foi a coisa mais chocante que as pessoas teriam presenciado naquela época. Daniela era filha de Glória Pérez, autora da novela de Corpo e Alma, em que ambos contracenavam. Daniela estava no auge da carreira e já era considerada a nova namoradinha do Brasil, título antes, ostentado pela atriz Regina Duarte. Na novela, Daniela interpretava Yasmin, uma garota alegre e apaixonante, que se envolvia com o personagem de Fábio Assunção, e formaria um triângulo amoroso com Bira, que era um rapaz mais rude e bruto, vivido por Guilherme de Pádua. A novela de Corpo e Alma contava a história de Paloma, vivida por Cristiana Oliveira, que precisou de um transplante de coração. Esse coração veio de uma moça que era o amor da vida de Diogo, vivido por Tarcísio Meira na novela. A trama então, passava a envolver a transplantada e o viúvo num novo caso de amor. Yasmin era irmã de Paloma. O transplante de coração era uma coisa inovadora na ciência médica da época. Guilherme e Paula assassinaram Daniela de forma tão brutal, desferindo quase 20 estocadas com a arma pontiaguda, que o coração da jovem chegou a ficar exposto com a violência dos golpes. Não se sabe ao certo se usaram um punhal, o que é mais provável, ou talvez tenham usado uma tesoura, versão alegada pelos assassinos, já que não foi encontrada a arma do crime. Foram quase 20 golpes brutais perforantes no coração, pulmão e no pescoço da jovem. A verdadeira causa que levou o casal a cometer este crime horrendo, jamais será totalmente explicado, mas tudo leva a crer que Guilherme misturou ficção com realidade e se apaixonou pela atriz, que por sua vez, já vivia um amor verdadeiro e tinha um relacionamento consolidado com o também ator Raul Gazola. Ao mesmo tempo, Guilherme sentia que estava perdendo espaço na novela. Já a esposa, tinha histórico de ser uma mulher ciumenta e violenta, e que já havia se envolvido em episódios de brigas e polêmicas com outras pessoas por causa do marido. A família de Daniela, sua mãe Glória Pérez, e o viúvo Raul, defendem a tese, de que tudo foi premeditado em nome de um pacto ritualístico macabro. O fato concreto é que, na noite de 28 de dezembro de 1992, o casal de assassinos arrastou Daniela, que tinha apenas 22 anos, para um mato de beira de estrada, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde consumiram um grotesco ato. Testemunhas relataram na época que viram quando Guilherme, após cercar o carro de Daniela, desferiu um soco na jovem e a colocou dentro do carro desacordada. Saíram, então, dirigindo os dois veículos do posto de gasolina, onde foram observados por frentistas, um dos carros, carregando Daniela desmaiada no veículo. No mesmo dia que Daniela Pérez foi morta, também foram gravadas as cenas em que os personagens Yasmin e Bira terminaram seu relacionamento. Neste dia, Guilherme se mostrou transtornado e foi visto chorando. Queria que Daniela intercedesse junto à mãe, para que mudasse o destino de seu personagem para que, dessa forma, ele fosse mantido na trama e seu personagem continuasse ganhando destaque. Há também a hipótese de que Guilherme desconfiava que tenha sido Daniela a responsável por seu afastamento do personagem dela, tendo influenciado junto à sua mãe, a autora da novela Glória Pérez, e o crime teria sido praticado por motivo de vingança. Mais um detalhe, na época deste fato, Paula Tomás, a esposa de Guilherme, estava grávida de seu primeiro filho. Ela matou um outro ser humano com um filho dentro da barriga. Provavelmente os assassinos só foram a júri porque a mãe da atriz, Glória Pérez se empenhou em fazer o papel da polícia e de detetive. Foi ela quem encontrou as testemunhas, e só a muito custo, conseguiu convencê-los a depor, pois eles estavam com muito medo de represálias. Após julgado, Guilherme foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão, mas cumpriu apenas um terço da pena, 7 anos, já que a justiça brasileira pegou leve demais neste caso, e ele ganhou a liberdade por bom comportamento logo em seguida, no ano de 1999. Paula Tomás foi julgada alguns meses depois de Guilherme, e foi condenada a 18 anos de prisão, cumprindo apenas alguns anos na cadeia, e logo foi libertada também. A carreira artística de Guilherme de Pádua começou no teatro. Ele fez parte também do elenco de Heloína e os Leopardos, um show erótico masculino, que era apresentado pela travesti Heloína, na Galeria Alaska, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Na peça Pasolini, uma biografia do cineasta, poeta e escritor italiano, Guilherme fez o papel de um garoto de programa, que coincidentemente, matava o protagonista em cena. Pasolini foi assassinado, na vida real em novembro de 1975. Mais adiante, Guilherme de Pádua fez parte do musical homoerótico Blue Jeans, um grande sucesso de bilheteria nos anos 80 e 90, em que interpretava novamente um garoto de programa. Segundo o ator Maurício Matar, que foi colega de Guilherme de Pádua na peça, ele até pedia para ver seu pênis. Era sabido que Guilherme assediava e transava com homens, e com quem fosse preciso para subir na vida. Eu não vou me arriscar só por essa grana não, cara. Você vai ter que me dar muito mais. No cinema, Guilherme participou do filme alemão, Via Apia, de 1989, interpretando também um rapaz que ganhava a vida através da prostituição. A eterna e maior das transformistas brasileiras Rogéria, que trabalhou com Guilherme, relatou em uma entrevista, que percebia que ele era um oportunista, que ele não mediria esforços para chegar ao estrelato, mas jamais imaginaria que o rapaz se tornaria um assassino. Guilherme sempre negou que tenha trabalhado como leopardo, ou tenha se prostituído, e se irritava se questionassem sobre sua sexualidade. Mas há diversas testemunhas que atestam seu passado, sendo que na verdade, a única coisa que ele deveria se envergonhar, é de ter matado cruelmente uma jovem. Guilherme também fez uma pequena participação na novela das 19 horas, Mico Preto, em 1990, também na Rede Globo. Em 1993, com o assassinato de Daniela, a sociedade brasileira ficou revoltada, e muitos brasileiros passaram a exigir que as leis fossem mais duras com os criminosos. Glória Pérez começou um movimento para tornar o homicídio qualificado um crime hediondo, de modo que os condenados por esse crime tivessem que cumprir mais tempo de prisão para conseguir mudar para o regime aberto, ou para ter a progressão de pena. Naquela época as pessoas não tinham acesso à internet, e mesmo assim, em apenas três meses, Glória conseguiu recolher 1,3 milhões de assinaturas para o seu projeto de lei, após percorrer programas de rádio e televisão, e grandes shows de música, para pedir a adesão das pessoas. Em outubro de 1993, Glória entregou as assinaturas no Congresso Nacional. A nova lei foi aprovada em agosto de 1994 e sancionada pelo presidente Itamar Franco no mês seguinte. No entanto, a nova lei não pôde ser aplicada no caso de Daniela Pérez, uma vez que o direito brasileiro não permite que uma lei mais severa seja aplicada retroativamente para prejudicar alguém. Em 2022, quase completando 30 anos do crime que comoveu o Brasil, a HBO Max, lançou o documentário Pacto Brutal, O Assassinato de Daniela Pérez, dos diretores Tatiana Issa e Guto Barra. A série narra em cinco episódios, todos os detalhes que envolveram os personagens da tragédia, inclusive com entrevistas da própria mãe da atriz assassinada, Glória Pérez, seu viúvo Raul Gazola, diversos parentes, amigos e colegas atores que participaram do elenco da novela de corpo e alma, todos narram seus tristes dias vividos naquele trágico ano de 1992.